Olá a todos, vamos iniciar esse simuladão do DETRAN 2019 com 50 questões resolvidas com dicas e pegadinhas. Esse simuladão será dividido em 5 partes. A primeira parte vamos iniciar da questão de número 1, a questão 10. Então vamos para a primeira questão. Questão 1. Chama-se passagem de nível. Letra A. Todo cruzamento no mesmo nível. Letra B. Cruzamento sobre pontes e viadutos. Letra C. Todo cruzamento de nível rodoferroviário. E letra D. Todo limite lateral de uma pista de enrolamento. Vejam a questão. Analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra. Letra C. Todo cruzamento de nível rodoferroviário. Então vamos marcar a letra C. Vamos sublinhar para memorizar. Chama-se passagem de nível. Todo cruzamento de nível rodoferroviário. Vamos à próxima questão. Questão 2. A importância e o objetivo da sinalização está a informar aos usuários da via sobre. Letra A. Condições da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via. Letra D. A situação do trânsito. Letra C. A condição do veículo. E letra D. A proibição de cometer atos de imprudência. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra. Letra A. Condições da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via. Então vamos marcar a letra A. A importância e o objetivo da sinalização está a informar aos usuários da via sobre. Vamos sublinhar aqui para memorizar. Condições da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via. Vamos à próxima questão. Questão 3. As placas de sinalização têm por função. Letra A. Advertir, regulamentar e indicar. Letra B. Regulamentar e educar. Letra C. Advertir e regulamentar. E letra D. Indicar e educar. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra. Letra A. Advertir, regulamentar e indicar. Então vamos marcar a letra A. As placas de sinalização têm por função. Veja aqui, está falando sobre a função das placas. A função é advertir, regulamentar e indicar. Vamos à próxima questão. Questão 4. A sinalização de trânsito é feita por meio de... Letra A. Placas, semáforos e pinturas no solo. Letra B. Marcos, marcas viárias, placas e barreiras. Letra C. Marcos, marcas viárias, placas, sinais luminosos e gestos. Letra D. Marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sonhos, purapitos. Placas e dispositivos auxiliares. Então vamos marcar a letra D. Sobre a questão 4, que fala a sinalização de trânsito é feita por meio de... Vamos aqui sublinhar para memorizar. Marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sonhos, purapitos. Placas, dispositivos auxiliares. Vejam aqui que nessa questão, geralmente, quando vocês pegam a questão que está se repetindo... Aqui, no caso, placas, semáforos e tal, aqui marcas também, placas aqui, placas aqui na C. Se você não estiver sabendo a questão, marque a mais completa, no caso aqui na letra D, é a mais completa. Esta é uma dica que eu passo quando você não souber uma questão, marque aquela mais completa. Vamos à próxima questão. A forma de sinalização existente que prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito são e gestos. Letra A, dois condutores de veículos, letra B, dois pedestres para executar a travessia da via, letra C, de sinais luminosos e letra D, do agente de trânsito. Vejam a questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D, do gesto, do agente de trânsito. Então, vamos marcar a letra D, a questão 5, que é a forma de sinalização existente que prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito. No caso, são os gestos, letra D, marcar a letra D, do agente de trânsito. Isto aqui é que está em primeiro lugar. É o gesto de agente de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 6. Chama-se interseção a todo cruzamento. Letra A, semaforizado. Letra B, em nível, em troncamento ou bifurcação. Letra C, sobre ferrovias. E letra D, com a forma de rótula. Vejam a questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B, em nível, em troncamento ou bifurcação. Então, vamos marcar a letra B. Chama-se interseção. Veja que a palavra é interseção a todo cruzamento. É um cruzamento. Então, pode ser em nível, pode ser um cruzamento, um entroncamento ou uma bifurcação. Todas elas chamam-se interseção. Vamos à próxima questão. Questão 7. Uma via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. É uma via. Letra B, coletora. Letra B, local. Letra C, arterial. Letra D, de trânsito rápido. Então, vamos marcar a letra C, da questão 7. Arterial. Significa uma via que é caracterizada por interseções em nível e geralmente é controlada por semáforo. Muito importante isso aqui na hora de vocês descobrirem se é um arterial. Sempre ela é controlada por semáforo. Também tem acessibilidade aos lotes lindeiros e possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. No caso, é uma via arterial. Vamos à próxima questão. Questão 8. Letra B, letra C, leve. Letra D, gravíssima. Vejam a questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A, média. Então, vamos marcar a letra A. Referente conduzir bicicleta, vamos sublinhar, em passeios onde não seja permitida a circulação desta. Então, constrói infração de natureza, letra A. É a alternativa correta, média. Vamos à próxima questão. Questão 9. Vejam a questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C. Condutor e passageiros dos bancos dianteiro e traseiro. Essa é a alternativa correta. Vamos marcar, então, a letra C. O cinto, sublinhando aqui para memorizar, de segurança é obrigatório em todas as vias do território nacional para condutor e passageiros dos bancos dianteiro e traseiro. Veja aqui, ele é para todos os passageiros, tanto do banco dianteiro como o traseiro, inclusive o condutor. Vamos à próxima questão. Questão 10. A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada pela autoridade quando entender esta providência como mais educativa em infrações de natureza. Letra A, grave ou gravíssima. Letra B, leve ou média. Letra C, leve ou gravíssima. E letra D, nenhuma hipótese. Vejam a questão. Analise as alternativas e marque uma delas. A alternativa correta é a letra B, leve ou média. Então, vamos marcar a letra B. Letra B, leve ou média. Que é referente a penalidade, vamos sublinhar, para decorar, memorizá-la, de advertência por escrito. Veja que é uma advertência por escrito. Que poderá ser aplicada pela autoridade quando entender esta providência como mais educativa. Agora, tem que ser em infrações de natureza leve ou média. Nunca em grave ou gravíssima. Aqui terminamos esta primeira parte deste simulado. Amanhã estou postando da questão 11 até a questão 20, a segunda parte. Até lá todos e fique com Deus. Tchau. Tchau.